Música Com o objetivo de colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante os cursos de engenharia de produção e engenharia de produção mecânica, em 2008 foi criada a empresa júnior Otimize. Assim como todas as outras empresas juniores, a gente faz consultoria, oferece produtos ao mercado, mesmo ainda estando na graduação. São consultorias na área de gestão que nós oferecemos dentro das 10 áreas da engenharia de produção, seja em gestão de materiais, gestão de estoque, gestão de processos. E as empresas que nos procuram são empresas de diversos ramos, seja ramo alimentício, padarias e vários outros. Até setores de serviços mesmo como escritório, nós já fizemos serviços para eles. A empresa conta com uma equipe que possui corpo administrativo e consultores. A empresa júnior agrega bastante para a gente, tanto profissional como pessoal. Depois que eles recebem os projetos, contam com o auxílio de professores do departamento para conseguir solucionar os casos. A gente delimita de que área o projeto faz parte e com isso a gente tem a orientação de todos os professores do departamento e escolhe um específico para trabalhar com o projeto.